bateu no muro de uma residência aqui na nossa capital. Como acontece, então, toda segunda-feira o motorista fugiu e deixou para trás várias bebidas, olha só. O carro quase invadiu o quintal de uma casa no bairro Abranches, em Curitiba, durante a noite. Ele bateu e derrubou o muro. O motorista perdeu o controle logo depois de passar por uma curva da rua José Bagersky. Repare como ficou aqui o gramado desta residência, que fica em uma esquina. O carro também ficou bastante danificado. E o que chamou a atenção e causou revolta é que o motorista fugiu do local. Por sorte, os moradores já estavam dentro da residência. Nós estávamos dormindo já. Aí acordamos com o vizinho que tinha batido no vidro, batido no muro, perdão. Aí até sair de casa o motorista já tinha se mandado. A segunda descrição disse que até a polícia está sabendo já que é um loiro de calçadinhas que desceu do carro e pediu para o paciente, que estava aqui, a pessoa estava passando, que me leve para casa. Testemunhas disseram que o motorista caminhava com dificuldade e tinha sinais de embriaguez. No porta-malas foram encontradas estas garrafas de vinho. Um dos moradores da casa estava indignado. O problema é esse, né? A pessoa que não tem responsabilidade, não pensa, bebe, pede a direção, bate no muro da casa dos outros e vai embora. Ele perde ajuda, primeiro é para casa, quer dizer, e é minha casa, como é que fica? Esse que é o problema, né? A polícia militar checou os dados da placa do carro e ele não tem alerta de furto ou roubo. Esse não é o único caso de irresponsabilidade e crime atrás do volante nesse fim de semana. Daqui a pouco o caso, viu, que acabou em morte de um menino aqui na Grande Curitiba.